O que é assim? Irmão, ele é ruim! Não, não, para! Jogou minhas coisas para... Você é maldade! Você não tem o direito de ficar fudendo! Você é o poder! Vai! Você é o poder! Vai! Certo, o problema é dele! Mulher ruim! Jogou minhas coisas fora! Disse que em sua cama eu não deito mais não! A casa é minha! Você que vai embora! Já pra zaia da sua mãe deixa meu colchão! Ela é pro na arte de pentearesia! É a caminha do mundo! A raiva era tanta que eu nem reparei Que a lua... Diminuía! A louca Tá me beijando a horas Dizem que se for sim eu não quer viver mais não! Me diz Deus O que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem nas mãos Meu filho aguenta Quem manda você gostar Dessa mulher de fazer Combinada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela era sorte Quando a noite ela surgia Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu namoro era minha florinha Mulher de Fives Mulher de Fives Estrela 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 Mulher de Fives Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Eu na morena folhinha Mulher de fase Peguei minhas coisas, fui embora Não queria mais voltar Eu nunca quis presenciar No fim Há dias que os dias passam devagar Tudo se foi Nada restou pra mim Por isso estou assim as horas Vou me parar sem pensar No que ficou pra começar Ai, isso ficou legal Tchau Tchau